Essa horária é 17 horas aí, todo mundo treinando firme, circuitozinho básico, e o box aqui não para, graças a Deus, circuitozinho, bora galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, simboliza, Chico Braço, nosso futuro campeão aí, nosso futuro campeão aí, 10 anos de idade, ano que vem já vai para a fogueira já, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah,